Apoio Edifier Apaixonados por som Por favor eu tenho filho Vamos descobrir se agora a terra é plana Pera ai Eu to vendo uma borda Acho que ela é plana Ela é plana Ela é plana Olha o corno ai Como é que o corno comprimenta Assim ó Vai corno Corno comprimenta assim Corno ai Corno Ae corno Dubla o planet Dubla o planet Cocomiau Não para com isso Para Dá licença sai Ai meu deus me ajuda aqui Mariane 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 Por favor Ai meu deus é muito panda Ai muito panda aqui Ai quanto panda Ai ainda bem Ainda bem Vamos seca 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 panda Seca 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 panda Seca 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 o uxo Seca o uxo Seca o uxo Que nós vamos É isso ai Cadê o golfinho? Golfinho Golfinho Eu juro que eu vi um golfinho Golfinho Ele me pulou Pula pulou Golfinho Quero encontrar o golfinho Nadar com o golfinho Ihhh Cachorrada Quem não tem colher, eu uso óculos escuros. Matinho bom, matinho bom. Beleza, que beleza. Vocês não me pegam. Ai meu Deus, é a muralha invisível. Olha lá, o que será? Sai da fonte, mulher. Eu não consigo passar, tem alguma força maior que eu. Mas eu tô enxergando o outro lado, gente. Eu vou tentar passar. Não dá pra passar. Por cima. Não dá por cima nem por baixo. Ué, e agora? Tira a gente daqui. Deixa eu passar. Dona. Um dog bateu em minha porta e eu abri. Olha a peninha, vou colocar uma orelhinha. Tuque. Primeira orelhinha. Isso, orelhinha de coelho. Mais uma. Tuque. Ah, tá tão bonitinho. Coroelho. Tá gravando, acho que tá gravando. Olá, amigas e minas, tudo bom? Tá gravando? Não sei se tá gravando aqui, gente. Alguém me ajuda aqui. Bem-vindos ao Hot Vlog. Quando eu tô de frente parece que eu tô de lado. Quando eu tô de lado parece que eu tô de costa. Quando eu tô de frente parece que eu tô de lado. Quando eu tô de... Abre, abre. Toma, cachorro. Ó, pra você. Mentira. É meu. Que delícia. Você quer um pouquinho? Eu prometo que eu vou te dar um pouquinho. É mentira, eu não vou não. Compras, compras, compras. Eu amo compras, compras, compras. Dedinho na orelhinha. Isso, massaginha no gatinho. Olha a cara dele. Que delícia. Isso, calma. De novo agora. Isso. Dedinho na orelhinha. Que delícia. Oi, irmã. Irmã, olha aqui. Tá repreendido. O que que é isso? Sai daqui. Você tá com alguma coisa. Tá repreendido. Sai daqui. Sai daqui. Você tá repreendido. Tá repreendido. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu sou o Bob consultor. Eu sou o Bob consultor. Bob consultor. Bob, Bob, Bob consultor. Bob, 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 Bob consultor. Bob consultor. Bob consultor. Eu sou o Bob consultor. Ô, mãe. Eu sou o Bob consultor. Eu sou o Bob consultor. Bob consultor. Bob consultor. Bob consultor. Bob consultou. Bob. É meu! É meu! Xolta! Xolta! Xolta aqui! Ó tio, olha aqui, olha. Sai fora, vocês que são raros, que se entenda aí. Ana Paula, pega lá. É meu! É meu! Ai meu Deus, cadê? Cadê? Vai, Tino, vem. Isso aqui, vou jogar de novo. Ai que saco, sua piranha, de novo, Caio! Pega pra mim, teu balde, por favor. Pera aí, pera aí. Obrigada, obrigada. Tá fedido! Meu Deus, você escova o dente com o que? Caiu pasta. Cadê, Nenê? Vem, vem aqui com a mamãe. Vem com a mamãe. Sai, sai, sai. Minha vez de consola a barriguinha. Minha vez, minha vez, minha vez. Sai, 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 sai. Vem. Ai, Nenê. Balança, balança, balança. Balançando o popozinho. Ai, que delícia. Ai, só não me machuca. Ai, só não me machuca. Vai, vai conseguir. Ai, que bonitinho. Vem, meu papai. É isso mesmo. Pera aí, não foi, eu te ajudo aqui. Calma aí, vamos ver. Esse aqui vai aqui, ó. Pronto, caiu. Pera aí, eu vou pegar. Aqui, você tenta de novo, tá? Bolido do γrairão, faz você energia. Afinal de se l mentioned aves como um do diaa ai... avanaãããããããããããããããããã!!! Ai, eu, eu. Eí aéééééééééééééééééééééééééééé só néãããããaããããaÔ экááêéééÐ вп Crossça Vem aqui, vem aqui. Eu vou te pechar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ajuda amigo, ajuda. Tamo quase subindo nele. Ai perdei. Ai seu ódio ta na minha cara. Ai, desculpa. Meu Deus, o que ferrou. Ai perdei de verdade. Ai, coiado. 1, 2, 3, ai, a bota, minha bota vai sair, ai, amigo, eu consegui, eu consegui, opa, foi pulado errado, foi pulado errado, amigo, obrigado, agora eu preciso virar, peraí, nossa, peguei fedido, aqui, pronto, tudo bom, eu vou tirar um cochilo, nossa, sim, vamos aqui, passamos, ai, vamos aqui, datamos no outro, ai, PI fez o que, vai para acordar, verdade, eu amo o Pato Donut, eu amo o Pato Donut, ai estou muito Eu tô muito feliz Fala seus cocó, minhau, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com vocês tá tudo bem? Eu sei que com vocês tá tudo bem Caras, até que enfim Chegamos a um bilhão de inscritos Tô brincando, óbvio que não é um bilhão de inscritos Um milhão de inscritos, cara, graças a vocês Muito obrigado, muito obrigado mesmo Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse do Blow Planet Pessoal, eu queria pedir um favor Me indicar um favor aqui pra vocês, por favor Compartilha, por favor Com o papai, com a mamãe, com os amiguinhos Você aí que tá na cadeia, por favor Compartilha com o amiguinho da cadeia Porque esse mês o YouTube tá muito ruim YouTube, o que tá acontecendo com você, YouTube? Um desabafo aqui, um desabafo YouTube, você tá tomando um pau pro Facebook, YouTube É sério? Pro Facebook, pro Instagram Pro Zap Zap E aí, YouTube, o que você vai fazer? Deixa aqui meu desabafo Pra você fazer um vídeo bem monetizado no YouTube Tem que ser um vídeo de mais de 10 minutos, cara E eu não sou uma empresa ferradona Que produz um monte de coisa Esse conteúdo todo dia, mano Eu não sou um Felipe Neto da vida, cara Que produz dois vídeos por dia E posta dois vídeos Vamos lá, YouTube Dá um... Facebook, galera Chama ManuleiraTV Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês acessarem lá Vai lá, comenta Curte os vídeos Mano, marca seus amigos Sério? Porque isso é muito importante pra gente Pra gente crescer Pra meu conteúdo crescer E pra eu fazer mais conteúdo Mais coisas legais E mais e mais, tá? Me segue também lá no Instagram Que eu tô sempre postando trechinhos do... Do Blow Planet Eu tô bem desanimado com o YouTube É sério, eu tô bem desanimado com o YouTube Eu sempre vi as pessoas falando Ai, nossa, o YouTube tá mal zoado Que não sei o que lá Ah, mano É porque esse cara errou um produto Não tá fazendo, tal, tal Mas, mano Tá cada vez mais difícil Eles tão fazendo um negócio Como se fosse, mano Netflix Não, YouTube Pô, ajuda nós, cara Os pequenos criadores Vocês tem que ajudar os pequenos criadores Cadê vocês, cara? Tô quase migrando pro Facebook Seus danadinhos Então vê se resolve, YouTube Caramba Desculpa, gente Segue no Twitter também Faz tempo que eu não... Vou reclamar muito lá no Twitter Toninha, eu vou reclamar lá no Twitter sim, tá? E aí o Facebook tá engolindo vocês, cara Aí eu sinto muito Aí nós vai pra onde? Nós vai pra onde? Paga melhor Nós vai pra onde? Te recebe melhor Então, YouTube Tô, cuidado pra não me perder, tá? Tô brincando, gente Mas Não tô ao mesmo tempo Espero que eu consiga continuar fazendo aqui Vídeos para o YouTube Porque senão Não vai valer a pena mais Fazer vídeo pro YouTube, YouTube Eu só tenho que agradecer Obviamente pelo YouTube Por ter É... Feito eu crescer Que na verdade também O Facebook fez eu crescer muito YouTube, eu vou falar aqui Max Zuckenbergs Tá? Cê tá de parabéns, seu Lindo Segue aqui Na descrição do vídeo Os dubladores que dublaram Neste Dublow Planet de hoje Dublow Planet 68 Eu quero chegar ao Dublow Planet 100 Então me ajudem Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por ter assistido esse vídeo Um beijo na bunda E até segunda It's the dream 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 Tchau.